Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida De tudo ao meu amor serei atento Antes de contar o zelo e sempre tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento E em seu louvor hei de espalhar meu canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar ou ao seu contentamento E assim quanto mais tarde me procure Quem sabe a morte angústia de quem vive Quem sabe a solidão fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal posto que chama Mas que seja infinito enquanto dure Eu sei que vou te amar Amém